Cerca de 20 mil pessoas participam do desfile das escolas de samba do grupo intermediário e tribos. Desfile no Porto Seco foi até de manhã e teve transmissão da TVE em alta definição. Final de semana também teve carnaval de rua. O carnaval também tem festa de fé e oração. Boa tarde. Alta definição na sala da sua casa. A TVE está transmitindo o carnaval de Porto Alegre em HD. É a primeira transmissão oficial da emissora feita com toda essa qualidade. E a festa no Porto Seco foi longa. Só terminou por volta das 7 horas da manhã de hoje. Todo o colorido das fantasias e os detalhes dos carros alegóricos. Nada foi perdido pela cobertura especial da TVE. Na noite deste domingo, nossas equipes mostraram desfiles das tribos e das 7 escolas do grupo intermediário A. O carnaval começou por volta das 9 horas da noite, com a apresentação das tribos que homenagearam nossas tradições. Os guianazes trouxeram o enredo Lenda da Erma Márcia. O sonho do Sassaraí foi o tema da tribo Oscomanches. E daqui a pouco você confere como foram os desfiles das escolas do grupo intermediário A. A primeira e a segunda noite de desfiles no complexo Porto Seco foram das escolas do grupo especial. A abertura foi realizada na presença do Rei Momo de Porto Alegre, Fábio Versosa, que defende o carnaval como o evento cultural mais completo da cidade. Com muita cor, coreografia e animação. Assim tem sido os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre, que mais uma vez reúne a comunidade que gosta de carnaval e que vem ao complexo cultural do Porto Seco se divertir e também torcer por suas escolas. Nessa hora nada dói, nada aperta. Depois que a gente vai parar, vai esfriar o corpo, aí que a gente vai ver. Mas tudo vale pelo amor que a gente tem no carnaval, por essa festa, pela escola que passou. Eu acho que a emoção, ela se renova e cada vez aumenta. Porque aumenta junto com tudo isso a responsabilidade, né? De ser rei Momo da capital do Rio Grande do Sul, para que a gente possa fazer um bom carnaval e mostrar para as pessoas que acham que aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem samba no pé, que a gente não tem bateria, que carnaval existe e ele é forte enquanto um segmento cultural da nossa cidade. Para que a gente se desmistifique um pouco de que carnaval é só samba, suor e cerveja. Carnaval é muito mais do que isso, carnaval é cultura e, aliás, a cultura mais completa de todas, porque numa única noite a gente pode ter teatro, dança, música, artes plásticas, ou seja, todas as culturas reunidas numa única noite. As arquibancadas ficam lotadas nas noites de desfile e o amor pelo carnaval não tem idade. O pequeno Taylor Santos, de apenas um ano e seis meses, já está acompanhando a família na avenida. O que tem que trazer para trazer um bebê para assistir o carnaval? Mandeira, fralda, carrinho, tudo para um bebê. Esse mesmo amor iniciado na infância permanece para sempre. Comecei com quatro anos. Estou com 68. Sempre no mesmo pique. Sempre, 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 sempre. Eu saio no Imperador, eu saio no Império, estou sempre na Muama, na chuva, estou sempre aqui. E quem não vai para o sambódromo e quer sambar, pode aproveitar a folia de outra forma. É o carnaval de rua que acontece na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Ao som dos tambores e tamborins, milhares de pessoas se divertiram neste final de semana com a banda OK. Para participar do carnaval de rua, não tem idade e nem precisa ter tanto samba no pé. Basta alegria e muita energia para transformar a Rua da República em uma grande festa. Os foliões se divertiram no embalo de marchinhas antigas. E no próximo final de semana, tem mais carnaval de rua para animar os foliões de Porto Alegre. Os blocos do Isopor e Ziriguidum se apresentam no sábado, dia 8 de março, a partir das 4 horas da tarde. Desta vez, a festa acontece na rua Joaquim Nabuco, esquina com a João Alfredo. Veja depois do intervalo o desfile das escolas do Grupo Intermediário e também... Paróquia de Porto Alegre realiza retiro mais antigo da cidade.